Berval, a imagem do Brasil ficou péssima lá fora, porque quem passou a imagem do Brasil lá fora foram os que perderam a eleição. Era o establishment. Então o establishment passou a eleição inteira atacando a democracia brasileira, dizendo que ela estava em risco, que ela está em perigo, quando na verdade houve um movimento extraordinariamente virtuoso. E isso que eu fui fazer lá fora. Eu fui a Davo, eu fui a Nova York, eu fui a Washington, exatamente para dizer o seguinte, e eu não tive pressa em ir lá fora. Sabe por quê? O voto estava aqui dentro, primeiro. Os votos da eleição estavam aqui dentro, não estavam lá fora, primeiro. Segundo, os votos para aprovação da reforma da Previdência estão também aqui dentro, no Congresso. Então lá fora não é uma prioridade. Não é uma prioridade ir lá fora e prometer coisas. Ao contrário, nós temos que fazer a entrega aqui dentro. Depois nós vamos lá fora. Mas, por circunstância, eu acabo tendo que ir lá fora e vou lá fora. Vou tanto a Davo quanto vou ao FMI. Chego lá e encontro essa imagem realmente estilhaçada do Brasil. O que é um desserviço que nós fizemos para nós mesmos. Porque nós estamos vivendo uma democracia virtuosa. Nós tivemos a independência dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. São independentes. O legislativo fez impeachment à direita e à esquerda. O executivo tentou comprar o legislativo porque ele era independente. Despertaram o judiciário que prendeu os dois. Então, isso é uma história virtuosa. Foi construída por vocês. Quem estilhaçou a imagem do Brasil? Vocês são a mídia. Vocês têm uma história virtuosa. O Brasil é uma democracia emergente, uma sociedade aberta em construção, extraordinária, poderes independentes, livre imprensa, liberdade de opinião. Inclusive, para errar, como vocês erraram. Porque foi um choque para vocês a eleição do Bolsonaro. Ninguém apostava nele. Todo mundo apostava no establishment. E quando o establishment perde a decência, a regeneração vem pelo voto. Eu já sabia que essa eleição ia ser igual de 89. Doutor Ulisses Guimarães, doutor Mário Covas, doutor Eliano Chaves, foram devastados. Devastados na eleição. Por quê? Mas a gente, ministro. Por quê? Porque numa democracia vibrante como a brasileira, uma democracia vibrante, um trabalho que vocês construíram ao longo de anos. Com notícia, com informação, com ética. Com notícia, com informação, com ética. Anos, anos e anos. Agora, é humano. Às vezes a gente perde o olfato. Passou o negócio por ali, você não pegou o olfato. Agora, mesmo quando nós falhamos, nós o establishment falhamos, eu era colunista também. Eu também estava aqui. E nós não percebemos que tinha um fenômeno. E esse fenômeno, o quê? Era uma rejeição ao establishment. Porque o establishment perdeu a decência. Primeiro com a hiperinflação, depois com corrupção. Voltando à pergunta do... Não, mas é importante. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá fora. Então, o que acontece? Quem perdeu a eleição, durante a eleição, usou ameaça. É, golpe. Vão tocar fogo no Brasil. Isso é um golpe. O PT falou muito. Isso é um golpe, é um golpe, é um golpe. Então, foi um desserviço prestado. Uma democracia vibrante, onde mesmo quando a imprensa convencional dá uma distraída, ela sofre uma ruptura pelas mídias sociais, que fala assim, olha, vocês não estão percebendo um negócio que está acontecendo aqui. E aí, a mídia convencional, na mesma hora, corrige, entende e fala, opa, eu tenho a missão realmente de... Mas, sobre isso, na seara do senhor, que é a economia, não houve recuperação ainda? Não houve ainda uma recuperação do investimento? Pessoal, não pode haver, não houve nenhuma medida. Como é que vai haver uma recuperação econômica se não houve nenhuma medida? O que foi aprovado? Zero. Como é que vai ser a recuperação econômica com zero aprovado? Então, não adianta. Aquela fila de 13 milhões ali vai para 16 se não aprovar. Vai para 25 se não aprovar. O déficit vai de 120 para 160. Só para ser justo. Mas, olha... Só para ser justo. Isso quer ser tudo sonho. Tudo sonho. Esse negócio de que a economia vai sair voando, isso era coisa do estábulo. É coisa do estábulo, espera isso. É assim, não, agora basta isso que vai tocar. Não, nós já empurramos com a barriga tempo demais. Tem que fazer reforma. Mas eu quero chegar no seu ponto, só para ser justo. Hoje, o presidente Bolsonaro foi eleito um dos 100 pessoas mais influentes do mundo, pela crise da TAI. Sim. Então, isso é para contrabalançar. Claro, porque a mídia convencional sabe da sua importância. É decisiva. É formadora de opinião também. Tem uma outra margem do Rio. Eu digo sempre, tem duas margens no Rio. Tem a margem das redes sociais e tem a outra margem. Para ganhar uma eleição, você pode ganhar em uma margem. Para governar, você precisa das duas margens. Você precisa realmente das duas margens. Mas eu queria dizer o negócio da imagem lá fora. Então, eu fui lá fora e apresentei essa visão, que para eles foi surpreendente. Para mim, era trivial. Depois de 30 anos de governo de centro-esquerda, que era também natural, não houve 20 anos de regime militar. O que era absolutamente natural? 30 anos de centro-esquerda. Porque antes era direita. Então, agora é centro-esquerda. Só que depois desses 30 anos, com a economia crescendo 0,6 nos últimos 10 anos, 2% em 30 anos, é um desempenho medíocre para uma economia como a brasileira. Rica em recursos naturais, tem um crescimento populacional, está investindo em educação. Era para estar crescendo muito mais. Mas ela tem muitas distorções que o intervencionismo econômico causa. Você vê o primitivo da coisa. Para subir um petróleo, tem que falar com o presidente da república. Para mexer no preço do... Isso é primitivo. Aliás, o senhor falou que o senhor está falando de petróleo. Você vê assim, os caminhoneiros. Por que tinha 300 mil caminhoneiros a mais na estrada? Porque o BNDE botou 300 mil caminhoneiros. Então, o governo do PT botou 300 mil... Deixou as estradas buracadas, botou 300 mil pessoas a mais dirigindo caminhão. E acabou com a demanda. E aí criou uma recessão de 4%. Aí vai para casa. Aí quando o negócio para, o governo não está tomando providência. Não, rapaz. A política econômica é desastrosa. Destruir a eletricidade, destruir o petróleo, destruir as estradas. E o senhor está falando um pouco do passado. Foi isso que aconteceu. Não. Então vamos chegar. Então, a imagem lá fora foi até bom. Porque falou-se tão mal de uma democracia vibrante que ficou fácil eu explicar. Pessoal, sabe o que aconteceu lá no Brasil? Depois de 30 anos de centro-esquerda, venceu uma aliança de conservadores e liberais. Centro-direita. Só isso que aconteceu. Aí todo mundo na área interessante. Sabe o que nós vamos fazer? Privatizar, abrir a economia, reduzir impostos. Interessante. Então, o ambiente lá já é favorável ao Brasil. Exatamente como a Bolsa aqui. Eles são rápidos também. É só você dar a explicação clara, simples e cristalina do que está acontecendo. Podemos mudar um pouquinho aqui. O senhor está dizendo que a imagem mudou, eles estão atentos. Essa questão do diesel. E o museu. Você falou do museu, que ele não acha um lugar e tal. Eu, por acaso, sei o que está acontecendo, porque o presidente do Bank of America, que é o presidente da Câmara, que escolheu o Bolsonaro, o homem do ano e tal. Na verdade, é a Câmara dos Estados Unidos, a Câmara de Comércio lá. E eles faziam normalmente lá. Agora, não são os americanos que estão com a péssima imagem, não. É o prefeito de Nova York, que é um democrata, que quer atacar o Trump, que abraçou o Bolsonaro. Aí o prefeito de Nova York fala, não, não vai ter festa no museu. Resultado. Está cheio de gente querendo emprestar o lugar para o Bolsonaro fazer a festa. Não é verdade que não tem lugar. Está cheio de gente. Na mesma hora, eles falam, então vamos fazer em outro lugar. Aí o pessoal do museu, não, peraí, peraí, quem sabe, se pagar isso, pagar aquilo. Não, não queremos mais. Também, só mudar um pouquinho de assunto. É um negócio político. É o prefeito de Nova York, democrata, querendo sacanear o Trump. Vamos falar dos nossos problemas um pouquinho aqui? Obrigado. Obrigado.